Ho 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 Feliz Natal! Esta é a estação Que o trem para pra confraternizar Onde pra Mãe Maria é o fim da gestação Sim, é a estação Do ano em que nasceu um fulano Que tinha como plano nossa salvação Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal pra ti Bom Natal pra ti Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal pra ti Bom Natal pra ti Feliz Natal! Eu sou o tal que decidiu passar Só pra desejar um Feliz Natal A todos envolvidos nisto A começar por congratular Digo por saudar quem está a festejar Por nascer Jesus Cristo Este batizado Salvador Este carro estava estragado Sem este nosso radiador Pois o mundo já estava lagado Todo enfetado Cheio de pecado Que sem este gladiador Que hoje nice Não teriam como Afirmar que a laranja é nice Se outros cuspiam no gomo Era tanta maldade Que só se esperava que o mundo desabasse E isso tirava-nos sono Vem haja teus Pai Estás nos céus Santificado e sejam os teus Feito that's right Todo o que vem vai Ruiz ou reus Abraços aos meus irmãos Em Cristo meu Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal pra ti! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal pra ti Um Feliz Natal! Feliz Natal pra ti! Um Natal